Então, vamos lá para a aula de hoje. Vou compartilhar com vocês os slides. Uma aula bem interessante hoje. Eu gosto muito dessa aula. É uma área que eu gosto bastante, porque é a teoria do conhecimento. Estuda as formas do conhecer. Estão todos vendo o slide aí? Como é que está para vocês? Ok. Ok. Então, capítulo... Livro 2, capítulo 6, o conhecimento. É a figura aí, então, do Platão. Simbolizando aí essa busca do conhecimento. A lupa, o óculos da leitura, o livro. Vamos lá. Vou ler a reflexão para vocês, que está na apostila. Eu fiz os slides, baseados na apostila, acrescentando coisas novas. Eu enriqueci o material. Vou disponibilizar para vocês o PDF. Fiquem tranquilos. Então, não precisa anotar nem nada. E a gente vai dar uma geral, então, nessa questão do conhecimento. Capítulo 6, o conhecimento. Reflexão. É necessário conhecimento para viver no reino de Deus? Aí, uma historinha contada aí. Uma senhora de idade, bem avançada, tida no bairro como extremamente virtuosa, não medindo esforços no bem ao próximo, tida, inclusive, como temente a Deus, cumpria rigorosamente todos os preceitos religiosos. Numa ocasião, ao varrer o seu jardim, se deparou com uma crisálida em vias de se transformar em borboleta e tentando sair do seu casulo. Entendecida com aquela situação, se pôs a ajudar a larva a sair do seu habitat. Conseguiu. Esta, porém, liberta, caiu ao chão e não demorou para ser atacada pelas formigas. Passadas algumas horas, a bondosa senhora percebeu que aquela flora consumida pelas formigas. entristecida se recolheu à sua casa. No dia seguinte, ao receber a visita do seu filho, que era biólogo, escreveu a tragédia. Ô mãe, disse ele, o esforço que a larva fazia lhe era vital, pois reforçava os seus membros alados e só assim poderia deixar o casulo e sair voando imediatamente, sem perigo algum. Então, o que essa historinha nos diz? Primeiro, falta uma interrogação aí no tema, para deixar a dúvida. É necessário conhecimento para viver no rei de Deus? Na apostila... Ah, faltou uma interrogação, que verdade. Está perguntando. Eu não sei nem se está na apostila assim, mas eu vou colocar aqui. Está interrogando. Na apostila interroga. Tá, então acabei de colocar a interrogação. E aí? Qual que é a ressalva aí, então, da história? Era uma pessoa boa, praticava o bem, temente a Deus, cumpria os preceitos religiosos que ela entendia que eram necessários, sacramentos. Porém? Porém? Você responde o porém. Fala, Joel. Peguei a mãozinha? Bom, eu acho que essa historinha, ela diz muito, né? E traz, assim, para a gente uma reflexão de vida muito legal. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, né? Segue os dogmas corretos, se a espírita vai no centro, participa, faz doação, faz caridade. E às vezes tem alguém que chega perto, às vezes uma palavra... A gente acha que está fazendo o bem, a gente sem pensar, sem nada, a gente acaba criticando e acaba causando danos, né? Só um exemplo, eu faço parte de um grupo, comecei o ano passado. Eu acredito que é do Instituto Ser do Haroldo. E a gente, o ano passado, eu achei muito bacana, e eles fazem o advento, né? Começa dia 1º de dezembro e acaba dia, acho que 2º de janeiro. E todo dia tem um versículo e tem uma atividade para a gente fazer e a gente posta no grupo. É muito legal. Aí uma colega lá, ela se sentiu assim, fez um desabafo, que ela participa de um outro grupo e tinha compartilhado um momento desse que a gente está fazendo, que é muito bacana nesse grupo. Aí o dirigente do grupo, isso do espírita, conhecimento, aquela coisa toda, pegou e falou para ela que ela não deveria de fazer aquilo, porque isso era um hábito dos católicos, e não dos espíritas. E ela ficou tão triste com aquilo que ela fez um desabafo no grupo, né? E olha para você ver uma palavra, né? Você viu que trouxe todo um transtorno para aquela pessoa que estava fazendo algo que era bacana e querendo compartilhar esse algo bacana. E essa outra pessoa que, acima, pelo que eu entendi, estava muito acima de conhecimento dela, participação, enfim. Então, eu acredito que é bem parecido com essa historinha, né? Aí, lógico, teve outros comentários, o pessoal falou assim, não, segue, eu acho que tudo que é bom, parará, patatá. Então, às vezes, em qualquer doutrina que a gente esteja, com muito conhecimento que a gente tenha, a gente, às vezes, acaba tirando, e faz igualzinho, tira a larva antes dela se formar e a gente acaba matando o entusiasmo, acabando com o entusiasmo daquele ser. Legal, Joel. Patrícia? Eu participei de um curso de oratória para quem é preletor, né? Eu acho que até coloquei aqui no grupo, quando eu comecei, foi online, foram três sábados, né? Um distinto do outro. E aí, esse sábado foi o último. Eu trouxe o show de bola. Nossa, o rapaz que deu o curso maravilha, todos os espíritas, né? Porque é realmente para quem dá palestra na Casa Espírita. Então, muito legal, promovido aqui pela Federação Espírita de Santa Catarina, enfim. Muito legal. Mas aí, nos 48 minutos do segundo tempo, começaram a soltar, tipo assim, nossa, eu acho que para ser preletor na Casa Espírita, esse curso tinha que ser obrigatório. E aquilo me pegou, tipo assim, peraí, a gente é um voluntário, fazendo o melhor possível, e é tão difícil a gente conseguir trabalhadores. Eu estou participando agora aqui de Santa Catarina, aqui de Pomerode, eu entrei e ficaram três, três preletores, só tinha dois até então. Era super sobrecarregado. E você está ali, claro, você sempre vai dar o seu melhor, obrigação sua, você ir procurar conhecimento e melhorar cada vez mais. Mas colocar isso como uma obrigação, e aí começaram lá no chat. Não, porque é inadmissível a pessoa ter um negócio desse de graça e não participar dos três modos. Gente, a gente não sabe da vida do outro. E se a pessoa ficou doente, se tem alguém doente na família, e se a pessoa realmente largou e não quer mais, é porque não é o momento dela. Agora, a gente está num grupo de pessoas, como a Jelma falou, ditas espíritas, com tantos julgamentos, com tantos, sabe? Eu te juro, eu saí dali meia, falei, gente, indignada. Agora, deixa eu, né, entrar no meu equilíbrio aí, porque é isso, é o que tem, né? Tem pessoas que pratica, né? E tem pessoas que só tem reconhecimento, e tem pessoas que só querem se aparecer, não quer de verdade estar ali. Porque uma, tudo bem, a gente pode não ter toda a técnica do mundo, mas se você está ali, de coração, tentando fazer o seu melhor, para as pessoas que estão ali, tentando passar da maneira mais simples que você pode, para que todo mundo tenha o conhecimento, é um esforço, sabe? Isso precisa ser reconhecido, e a pessoa pode não ser perfeita, mas a gente não está aqui para ser perfeita, a gente está aqui para ser um grupo, para se ajudar. E eu fiz uma pergunta lá, né? Porque eu só falei assim, ah, como que você corta alguém que está falando, um preletor que está falando muito, que passou do horário, e não sei o quê, e aí eu falei assim, gente, como que a gente dá alguma dica, porque às vezes até o assistido, né, começa a entrar num papo com a gente, a hora está passando, e tem a hora da oração, né? Aí alguém me respondeu assim, não, o assistido não pode ficar, entrar em comunicação com o preletor. Aí eu, não? Aí a pessoa falou, não, porque você que está falando o tema, você que tem o conhecimento, tudo no chat, aí eu fiquei quieta, falei, não, eu não vou nem discutir, porque antes de qualquer coisa, casa espírita é um acolhimento. A pessoa está ali assistindo a preleção, e ela precisa conversar, você pode até falar, olha, vamos terminar esse assunto depois do passo, eu me espero, a gente conversa, mas se não é para ter essa troca, para ter essa comunicação, o sentido faz você estar ali, né? Sendo um preletor, né? Passando a palavra, né? Então, é, mas eu acho que é isso, né? A pessoa está querendo fazer o máximo que pode, mas não tem todo o conhecimento, né? E aí ainda julga o outro, né? E se acha ainda que é melhor que o outro, né? É isso. Patrícia, obrigado, hein? Vai, aí, pode comentar. A reflexão que me trouxe, essa narrativa aí, é que todos nós, toda pessoa é uma crisálida em fase de se transformar em uma borboleta. E não cabe a outra, né? Interferir naquele gradativo da pessoa que está em fase de aprendizagem. Só se chega a alguém, através deste alguém, não através de quem quer ensinar, quem quer impor, quem quer transmitir. Isso é um princípio básico da educação, qualquer tipo de educação, isso vale para a doutrina espírita, para a fé na religião católica, qualquer coisa. Então, essa coisa de interferir no crescimento, ou no nascimento da crisálida, faltou conhecimento. Assim como falta conhecimento, às vezes, para nós, frequentadores de centro, que achamos que você sair doando sopas na noite para os mendigos, os moradores de rua, você está agradando a Deus, vamos falar assim, mas não, você tem que ter uma empatia. Há vários casos que a gente acompanhou aí em São José dos Campos, quando eu morei aí, que às vezes você dava roupa, eu mesmo dei uma blusa para um senhor que transitava em Natívora, e eu fiquei, um dia que eu comprei uma blusa, eu falei, pô, está sobrando uma, levei lá para ele, ele agradeceu, no outro dia ele já não estava mais com a blusa, porque a pessoa acha até que é uma invasão naquela sina, entre aspas, que ele acha que ele tem que passar. Então, eu vejo esse exemplo da Crisálida nesse sentido. Você não deve interferir no nascimento e no renascimento de ninguém para uma novidade, deixa ela cercear os seus obstáculos próprios. Eu penso assim. Bom, para a Patrícia, eu só vou resumir uma frase que um amigo meu falava muito. Mire na doutrina e não nas pessoas. E aí não tem erro. Porque, da mesma forma, como há bons exemplos, há maus exemplos também. Esse tipo de situação eu vivi bastante também. de encontrar dirigentes que supõem ter um conhecimento, e talvez aí na doutrina espírita, como a gente fatiza muito o conhecimento, a fé raciocinada, muitas vezes nós derrapamos no campo do sentimento, da empatia. O que acontece muitas vezes com algumas lideranças. falta empatia, falta essa parte do sentimento. Quer dizer, aí então é o conhecimento que falta. É o conhecimento das emoções, do sentimento. E o texto aí ele vai nesse sentido, que apesar dessa mulher ter todos os requisitos, lhe falta um conhecimento. Naquela situação, lhe faltou o conhecimento que o filho tem. então assim, o texto ele vai de encontro ao conteúdo de hoje, que é a valorização do conhecimento. Às vezes podemos ser pessoas de boa vontade enorme, mas por uma falta de conhecimento a gente pode estar criando situações onde em vez de beneficiar a gente está prejudicando. é o caso, por exemplo, da pessoa achar que ser espírita tem que ser bonzinha o tempo todo. E aí então resolve muitas vezes ser bonzinha o tempo todo, aí vem alguém encosta naquela pessoa, já que ela é bonzinha, começa a abusar dela. Aí o próprio Jesus vai nos dar o remédio para isso. Ele fala o seguinte, eis que vos envio em meio a lobos, portanto, ser despertos como as serpentes e manso como as pombas. Quer dizer, a gente tem que fazer o bem com discernimento. É muitas vezes o caso daquele familiar que encosta em você e fica te sugando. E você, na agnessa, de ser bonzinho permite que isso se torne um vício que vai então criar naquela pessoa uma condição espiritual ruim. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que dizer não. O bem é falar não. Aquele, vamos dizer, aquele irmão, aquele cunhado, sei lá, que pede dinheiro emprestado, fala que vai pagar e nunca paga. Você vai lá e fornece mais um pouquinho porque o cara vive na Pindaíba. Aí você vai e fornece mais um pouquinho, o cara vai lá e o cara costuma por isso. O que você acha desse tipo de bem? É o tipo que está ilustrado na historinha. Eu acho que estou fazendo o bem, mas, na verdade, não estou. É o caso de ter uma conversa franca. Você vem e me pedindo de novo. Já é a décima vez. Pelo amor de Deus, né? Eu vou por aí, né? Então, assim, vamos fazer o bem contra o discernimento. Isso é importante. Vamos lá. Vou passar o próximo slide. Vocês estão conseguindo o tamanho da letra? Está visível? Sim. Está sim. Alguém gostaria de ler a introdução, então? Consegui ler aí? Posso ler. Posso ler na apostila também, que acho que está igual. Posso ler. Introdução. O objetivo deste capítulo é saber de que forma o homem conhece a realidade, o seu mundo exterior. Procura conhecer os processos utilizados pela filosofia para se chegar ao conhecimento. A partir do século XVII, a filosofia passa a se preocupar com o processo de conhecimento pelo homem. O que é possível conhecer? É possível que o sujeito conheça toda a realidade e toda a verdade? Quando esse estudo passou a ser sistematizado e metódico, surgiu a epistemologia, amo da filosofia, que trata especificamente do assunto conhecimento. José Herculano Pires, filósofo espírita, utiliza com certa frequência o termo gnosiologia, provindo de gnosis, que, assim como episteme, tem o significado de conhecer, conhecimento. Ok. Obrigado, Patrícia. Então, hoje nós vamos falar sobre as formas de conhecer, a realidade, né? Então, surgem dois nomes para a gente. epistemologia e gnosiologia. A palavra gnose, acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, né? Significa conhecimento. Então, a gnose, né? Nós vamos ver aqui a definição com mais clareza de cada um para a gente entender melhor esse assunto. Epistemologia. Alguém pode ler? Esse tem que ler no slide, viu? Quem consegue ler no slide, dê, por favor. Alguém gostaria? Não, não leio. Pode ler. Epistemologia. Epistem. Vem do grego e significa conhecimento logia-estudo. Assim, a epistemologia é o estudo do conhecimento, suas fontes e como ocorre sua aquisição. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Em uma acepção mais restrita, a epistemologia pode ser identificada com a filosofia da ciência. Gnosiologia, do grego gnosis, conhecimento e logos, é ramo da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento, a sua origem, natureza, limites do ato cognitivo e da validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente ou seja, daquele que conhece o objeto. O objetivo da gnosiologia é refletir sobre a origem, essência e limites do conhecimento, do ato cognitivo, a ação de conhecer. Ok, obrigado, Zé. Então, vejam bem, a epistemologia e gnosiologia tem um é parecido na etimologia da palavra com uma pequena nuance que diferencia uma da outra. É o mesmo que acontece quando a gente fala de ética e moral. Ok? Quando a gente fala de ética e moral, às vezes a gente pensa até que é sinônimo, não é? Mas não é, existe uma diferença. Então, a ética seria o que nós podemos dizer epistemologia. que é um estudo sistemático e aí, então, tem até o caráter de estudar a filosofia da ciência. Ok? A epistemologia, ela busca compreender as formas de conhecer e tem seus métodos para designar como é que é a forma de conhecer da ciência e os outros saberes. A gnosiologia é uma coisa mais geral, é no sentido geral de conhecimento, sobre origem, conhecimento das coisas, das essências, limite do conhecimento. E quando a palavra gnosiologia não é muito usada mais, mais usada é epistemologia. Gnosiologia é usada para o pessoal que pratica aquilo que nós chamamos de gnocismo, que é a prática da gnose, que é a busca do conhecimento, que pressupõe o conhecimento diferenciado, que nós vamos ver aqui no próximo slide. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí com relação à definição? É o caso de olhar com um pouco mais de calma, dar uma lida depois, tá? para internalizar o conceito. Isso é um conceito, é uma definição, é uma coisa que você precisa ler e ir a uma, duas, três vezes para poder internalizar aquele conhecimento. Ok? Então, hoje, no geral, se fala em epistemologia. Agora, a gnose surge o gisnoticismo, eu vou ler para vocês isso aqui, do grego é, então, gnósticos, gnóstiquismos, que vem de gnose e gnósticos, que seria o conhecedor, o sábio. É um conjunto de corrente filosófica religiosa, sincrética, oriunda da região do Mediterrâneo, durante o século primeiro e segundo, alicerçada em interpretações de relatos bíblicos e apócritos, pelo viés filosófico platônico, ou neoplatônico, ou médio platônico, de cultos de mistérios gregos, romanos e orientais. Mescla-se ao cristianismo primitivo dos primeiros séculos dessa era e foi condenado como heresia após um período de prestígio entre os primeiros padres, quer dizer, entre os primeiros intelectuais cristãos. No gnocismo há uma busca por um conhecimento especial que vai além das fronteiras da razão e da ciência convencional, dando um sentido profundo à vida humana. Para o gnóstico, o universo é o local em que o homem se deve refluir espiritualmente, purificando-se através de uma assese, é uma prática assética, que só o conhecimento gradual divino pode dar o acesso. Nesse contexto, o mundo é entendido como a prisão para o homem do mesmo modo que seu corpo é para sua alma. Então, vejam bem, o gnosticismo existia no cristianismo primitivo que concorria com a interpretação ortodoxa da igreja primitiva. Ficaram ali no primeiro e segundo século, ali, influenciando. O gnóstico tem raízes platônicas. Então, por isso que nós, espíritas, somos títulos também como o gnóstico. Uma semelhança porque temos raízes em Platão. O Platão entendia que a gnose era possível a qualquer um que alcançara esse conhecimento superior, alcançar esse conhecimento que a gnose proporciona das essências do mundo espiritual. Ok? Agora, o cristianismo ortodoxo diz, não, o ser humano não é capaz. Por si só, ele não é capaz de adquirir esse conhecimento. Ele só adquire conhecimento da verdade através da graça de Deus. Somente quando a graça de Deus derrama sobre ele, é que ele consegue o entendimento. Então, veja o conflito, né? Um sistema entende de que é possível para a pessoa buscar o conhecimento e adquirir, então, esse conhecimento que vai libertar, trazer a salvação. O outro diz que é somente através da graça de Deus. E aí, a pergunta, onde é que a graça de Deus se manifesta? Nas igrejas. igreja é intermediária para o conhecimento das coisas divinas. É através dela. É por isso que os católicos, na antiguidade, entendiam que só os padres obtinham o conhecimento e eram capazes de repassar isso para os fiéis. Veio Martinho Lutero depois e falou, não, não é só os padres, não. Qualquer um que ler a Bíblia de boa vontade, com fé, Deus dá o Espírito Santo e dá o entendimento. Ele vai romper com a igreja católica, dizendo que é só a hierarquia, só os padres, só os bispos. Lutero vai dizer, não, para qualquer um é possível. E esse é um debate até os dias de hoje. tirou a rachadinha dos padres. Tirou a rachadinha. Ok? Então, assim, a doutrina propõe um modelo de redenção espiritual que tem uma similaridade muito grande com o gnocismo. Nós entendemos que o corpo aprisiona o Espírito, encapsula o Espírito, existe um véu da ignorância em função disso, e para você entender as coisas aqui do mundo material é preciso a revelação, o entendimento espiritual, o tempo de Kardec foi uma grande revelação espiritual que desceu sobre a Terra, como foi no Pentecoste nos tempos de Jesus, trazendo elementos de espiritualidade para que a gente possa ter uma maior compreensão. A partir disso, cada um buscar a sua agnose, a sua elevação espiritual. Ok? Ficou claro aí? Perguntas? Comentários? Acho que agora eu entendi que eu tenho um pouquinho de agnóstico, acho que eu sou um pouquinho de agnóstico. é, de certa forma nós somos platônicos, gnósticos, né? Temos toda essa linha. A doutrina espírita, se ela existisse lá no cristianismo primitivo, ela ia ser considerada uma heresia. Seria uma heresia condenada em concílios e tudo mais. iam queimar Kardec, como queimaram o livro dos Espíritos. Ok? Graças a Deus, hoje não temos mais isso. A própria Igreja Católica evoluiu também no entendimento e hoje ela abarca as outras formas de conhecimento, não cria conflitos e nem faz percepção. Então, ela evoluiu e é para nós o que interessa é isso. não é o caso de ficar olhando o passado, mas olhar o presente, como a gente deve fazer com todo ser humano também, já que melhorou ainda bem. É isso aí, vamos lá para o próximo slide. Aí o conhecimento em si, quem poderia ler? Quem consegue enxergar o slide? Pode ler? Posso ler? Está igual do livro ou não? Não, esse também está diferente um pouco. Posso ler? Pode ler. Conhecimento. A palavra conhecimento tem origem no latim da palavra cognoscere, que significa ato de conhecer. Conhecer no latim também advém do mesmo radical guino presente na língua latina e no grego antigo, da palavra gnose, que significa conhecimento ou gnóstico, que é aquele que conhece. Conhecer é o ato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. Conhecimento é o atributo de quem conhece, isto é, é aquilo que resulta do ato de conhecer, entender e etc. Conhecimento é formado por três elementos básicos. Primeiro, o sujeito ou gognocente, a pessoa capaz de obter o conhecimento. Segundo, o objeto ou gognocível, o que ou aquilo que se pode conhecer. Terceiro, a representação, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Ok, obrigado, Joel. Então, aí do latim cognoscere, que é ato de conhecer, a gente vê também que essa palavra tem o parentesco etimológico cognose, todas elas buscam esse conhecimento. Agora, fala do conhecimento como ato de aprender, abstrair leis do entendimento e entender algo. É uma definição bem ampla de conhecimento. agora, a gente sabe que muitas vezes nós temos hoje uma sociedade com muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Quer dizer, algumas pessoas são como dicionários de conhecimento, conhecem de A a Z, se passa, mas não conseguem colocar isso em prática. Então, ela é mais um arquivo de conhecimentos do que propriamente uma sabedoria. Ok? Sabedoria é o conhecimento bem aplicado para a pessoa e para a sociedade. Ok? Quanto ao conhecimento formado por três elementos básicos, olha só, o sujeito, que é aquele que conhece. O objeto, aquilo que pode ser conhecido, é o cognoscível. E a representação, que é o entendimento. E a questão da representação hoje, na filosofia moderna, tem ganhado grande destaque. Porque com o Kant chegou, nós vamos olhar hoje, na complexidade da forma de conhecer, mais apurada. Agora, o problema é que, depois do conhecimento, você tem que traduzir isso em palavras, em signos, que é a representação daquele entendimento que você obteve. Então, hoje, se fala muito em filosofia da linguagem. Porque a linguagem, muitas vezes, limita o entendimento. A linguagem, muitas vezes, cria barreiras para uma melhor compreensão. Por isso, o grande investimento na filosofia da linguagem. E aí, o Joelma levantou a mão primeiro, não sei. As mulheres primeiro, não é? Não, eu só queria comentar, fazer um adentro, que hoje nós temos muita informação, mas nós não temos conhecimento. E quando temos conhecimento, não temos sabedoria. Eu achei interessante que passou no Fantástico Domingo, falou muito em relação às tiques. É uma coisa que nos faz bem desde que a gente tenha conhecimento e sabedoria para usar. Então, passou alguns casos de crianças, como que está afetando, ou seja, o sujeito. O sujeito, ele hoje não está sendo capaz de absorver conhecimento. O objeto, que hoje pode ser uma ferramenta que a gente hoje está tendo, que é o bendito celular, que é o, não sei se eu posso dizer que é o que não serve, que traz esse conhecimento. então, ele não está trazendo, nós não estamos sabendo utilizar e mostrar para as crianças. E na hora das crianças colocar o que aprendeu, o entendimento, seja do que for, eles também não conseguem. Então, a gente está vivendo uma sociedade hoje que a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de tantas coisas aqui, porque nós temos uma maturidade, eu sei que nada sei, mas a gente já tem, mas discutir esse conhecimento hoje, eu acredito que seja um desafio muito grande. E eu também queria colocar uma coisa assim, que eu acho muito interessante, e eu percebo que eu sou muito cobrada em algumas situações, porque parece assim, quanto mais conhecimento você adquire, mais responsabilidade você adquire, mais você é cobrada. Então, foi uma pergunta, aquela que falou antes, qual o limite do conhecimento? Conhecimento tem limite? Então, é a gente que coloca esse limite? Foi uma pergunta que passou ali, eu fiquei pensando nisso, gente, conhecimento tem limite? Quanto mais eu sei, eu sei que nada sei, mas eu sou mais cobrada, é interessante isso. Legal, Joelma. Eu queria seguir esse raciocínio da Joelma, mas trocando uma palavra onde ela diz que hoje as pessoas não estão assim adquirindo o conhecimento necessário do que está aí de muitas informações, eu diria que as pessoas não estão tendo interesse. Eu até faço um comparativo com uma frase que um livro fechado é um livro que chora, ou seja, pegando esse lindo retângulo aí que a Joelma leu, a pessoa capaz, o sujeito capaz de obter o conhecimento, sou eu leitor, o objeto, que é o cognoscível, o que ou aquilo que se pode conhecer, é o livro fechado. Agora, e o que é a representação? É o entendimento do que esse objeto, do que esse conteúdo do livro vai trazer para mim. Então, hoje, não é mais o problema da gente ler o livro e não saber interpretar. Não. É a falta de vontade de abrir o livro. Esse que é o caos da humanidade. Não é mais a falta de entendimento, a falta de conhecimento propriamente dito. É a falta de vontade, é o desvio, é a hérnia cervical em busca de um celular. É isso que é o problema. Nós vivemos uma sociedade onde as coisas passam muito rápido. as pessoas querem obter tudo muito rapidamente. E o conhecimento requer esforço, disciplina, método. A maioria gosta de ler manchetes. Sabendo todas as manchetes do dia, sabendo elencar elas, eu estou cheio de conhecimento. Não é nada disso. Isso é informação. Eu tenho um monte de informação, mas não sei o que fazer com ela. É o que tem acontecido aí na sociedade. Bacana. É isso. Os comentários foram bons, acrescentaram. Vamos para o próximo slide, então. Tipos de conhecimento. Eu elenquei os tipos de conhecimento. Na apostila tem alguns, mas eu trouxe mais. a princípio, nesse quadrado maior aí, onde aparece essa figura circular, conhecimento empírico, científico, filosófico e religioso, são os quatro mais mencionados. Mas, à esquerda, eu coloquei conhecimento mítico, conhecimento do senso comum, e o outro que é o conhecimento tácito. Então, se o empírico a gente já viu bastante, vem através dos sentidos, o científico, através da ciência, filosófico a gente conhece bem também, são as reflexões filosóficas. Eu tenho um slide sobre o conhecimento filosófico, mas aí nós vamos ver um pouco mais. Conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele pressupõe um outro tipo de conhecimento, que é a revelação. Tudo bem? É o que nos revela a espiritualidade através de médios inúmeros ao longo da história. E esses médios foram chamados de profetas, foram chamados de santos, de inúmeras coisas. E trazem, então, através da revelação, o conhecimento também, que vem através da religião. O conhecimento mítico é aquele lá da mitologia, do antigo, quando a gente usava figuras e símbolos para interpretar aquilo que a gente conhece. O senso comum é o conhecimento popular. Quando a gente sai do senso comum, a gente aprendeu que vai para o senso crítico. E o senso crítico a gente cabe dentro do pensamento filosófico. Faz parte do pensamento filosófico o senso crítico. Agora, vou ler aqui o conhecimento tácito. É aquele tipo de conhecimento mais difícil de ser formalizado e transmitido a outras pessoas. Ele está relacionado às experiências, à visão de mundo e às práticas de um determinado indivíduo. É aquilo que no inglês o pessoal fala é know-how. Já ouviu essa expressão? Esse é o know-how do indivíduo. Você não consegue, você tem que trabalhar com a pessoa para poder aprender aquele conhecimento tácito que ela adquiriu. Porque existe também... O cabelo branco. Isso, o cabelo branco. Por favor, o cabelo branco. Porque existe o conhecimento explícito, que seria o oposto do tácito. O explícito pode ser colocado em leis, em normas, em documentos. Agora, conhecimento tácito, não. É uma coisa ali que a gente fala assim, que fulano e tal tem experiência. Ele sabe os macetes para lidar com determinado assunto. São as nuances do aprendizado. E aí é mais difícil de passar mesmo. Ok? Tudo bem? Fica aí. Professor, o conhecimento tácito por exemplo, se eu entendi bem, vamos pegar um cacique de uma tribo que ele não estudou, que ele não tem esses conhecimentos dos quatro aqui, certo? Nem científico, nem filosófico, nem religioso, nem empírico e tal. Empírico, acho que ele tem um sentimento ali, né? Seria o conhecimento tácito desse cacique? Isso, é a vivência dele. Entendi. Ou da prática, né? Ele, por exemplo, ele é o cara que é capaz de quando vem uma pessoa num processo até intuitivo, ele vai auxiliar aquela pessoa, vai descobrir os males que ela tem, vai orientar, e isso é só a experiência que dá. Como se fosse um druida celta. Por aí. Acho que vai, essa turma toda ao longo do tempo, com formas de conhecimento. A expressão é bastante usada no mundo corporativo, tá, gente? Se vocês colocarem conhecimento tácito no Google, vai falar muito porque essa é uma questão que no ambiente corporativo ela fica muito evidenciada. Que por mais que você passe conhecimento para um engenheiro de tudo o que pode se fazer para obter um determinado resultado, tem um tipo de conhecimento que não dá para passar via manuais, documentos. É somente aí o que se faz na empresa. tem a figura do sênior que vai ser o tutor de um engenheiro mais novo que vai complementar esse conhecimento passando aquilo que é a bagagem do caso, da pessoa. Porque as situações se multiplicam de tal forma que tem coisas que somente analisando ali no momento, no calor da situação para se ter uma resposta mais eficiente para um determinado problema. Aí a experiência conta muito, o know-how. Ok? Então vamos para o próximo. O mítico vai trazer mais aí. Eu ia perguntar o que era o mítico. Então, aí é uma outra tabela que eu achei bacana, encontrei no Google, estou passando para vocês, porque ela faz justamente isso, desdobra um pouco para a gente. Então, o conhecimento mítico, qual é a base dele? A crença. Qual é a forma de aquisição? As narrativas míticas. O que valida esse conhecimento? É a tradição. E quem transmite o conhecimento? Os rapizodos. Rapizodo era a pessoa que levava os mitos de lugar em lugar para onde ela ia. E alguns que eram bem conhecidos, que contavam os mitos em praça pública, indo de cidade em cidade. Ele é o rapizodo. É esse cara que leva essa mitologia. Muitas vezes criava-se até um teatro para contar aquela mitologia em forma de símbolos, figuras que entretiam as pessoas. A gente sempre viu o que é isso, não é? Aquele filme, o Hércules, tem um rapizodo, que o rapaz que anda com ele escrevendo, depois ele conta as histórias. É esse cara aí mesmo. O religioso, base do conhecimento é a crença, a fé, a aquisição do conhecimento vem através das escrituras, o equivalente do conhecimento são os dogmas, e quem transmite conhecimento são os teólogos e os líderes religiosos. São diversos aí, né? senso comum, base do conhecimento é a crença, a aquisição é a tradição, que valida o conhecimento ou não questionamento. Você aceita como senso comum. E quem transmite conhecimento? Pessoa comum, é o conhecimento popular. Científico vem através da razão, a aquisição vem através da investigação, que valida, é o método científico, nós vamos ver no slide aí próprio para isso, e é o cientista figura daquele que transmite o conhecimento científico. O filosófico, razão, forma de aquisição do conhecimento, reflexão, que valida o conhecimento e a argumentação e a figura do filósofo. Isso aí vai estar disponível para vocês em PDF, tá vendo? Conhecimento científico. Conhecimento científico é esse conhecimento produzido a partir de atividades científicas. É, portanto, aquele que é passível de teste, racionalmente válido, injustificável, e que pode ser replicado e alcançado através de estudos e observações. Então, o processo de conhecimento científico é esse, primeiro pela observação, depois pela formulação de uma hipótese, e depois vira uma lei, e por fim essa lei se transforma numa teoria. Ok? Eu coloquei um slide aí, uma figura abaixo, é a figura aí do nosso programa de rádio, o Ferrazão, acredito que alguns de vocês tiveram a oportunidade de já ver a explicação que eu dei sobre essa questão, sobre a questão do dogmatismo científico, ou cientificismo, que é a postura quando a ciência se diz dona da verdade. Quando, na verdade, a caixa da ciência traz conhecimento, sim, são válidos, porém, são mutáveis, e que há muita lei, muita coisa além do que a ciência ainda pode compreender. E aí entra a religião, a filosofia, o fenômeno espiritual, a parapsicologia, são coisas que estão fora da caixa, que um dia vão adentrar a caixa. Quando a gente fala, por exemplo, do perispírito, é um conhecimento espiritual, que um dia vai ser estudado pelas academias, a gente entende assim. Quando tiver equipamentos necessários, consigam detectar a presença do perispírito, quando aceitarem o espírito, e por aí vai, num futuro ainda bastante longínquo ainda. Ok? Tudo bem até aí? Então, o problema não é falar que a ciência nos conduz à verdade. Conduz, sim, mas ela não é dona de toda a verdade. Aí já é um dogmatismo. Porque tem pessoas que viram para a gente e falam assim, ah, só acredito no que a ciência fala. Só que a ciência mesmo muda. Porque ela afirmou 50 anos atrás não está valendo hoje. A física mecânica clássica, física quântica, é o exemplo disso. Alguns paradigmas na psicologia, na biologia, e por aí vai. Muita coisa nova surgiu, revolucionando do conhecimento anterior. A ciência de hoje, ela é muito mais aberta. No século XIX, ela já se achava dona da verdade. A ciência de hoje, existe um pensador, estudioso de filosofia da ciência, que é o Karl Popper, onde ele criou o princípio da falseabilidade. Esse princípio é um reconhecimento de que um princípio teórico só pode ser considerado científico se ele for falseável, passível de ser negado. Ok? Então, vejam como a ciência evoluiu também nessa questão. Eu, sinceramente, acho que entendo que a física quântica é grande e responsável por isso. a física quântica chegou com uma força na questão do conhecimento tão grande e colocou em xeque toda a nossa forma de conhecer a realidade. Ok? Parece que chegou o Marcelo Pimentel. Chegou, Marcelo? Boa noite. Bem-vindo. Olha lá, conhecimento. O Ricardo foi bem atrasado, rapaz. De boa. Vamos lá, está com a gente, está bom. Conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é um conhecimento fundamentado na lógica e na construção ou definição de conceitos. Tem como objetivo encontrar explicações válidas para os diversos problemas e propósitos. O conhecimento filosófico é racional, baseia-se na especulação em torno do real, tendo como objetivo a busca da verdade. Conhecimento filosófico, por mais que não seja necessariamente científico, é racional, uma vez que deriva de reflexões profundas, feitas por diversas pessoas ao longo da história. geralmente, os conhecimentos filosóficos dedicam-se a temas como ética, moral, existência, verdade, linguagem, natureza. Questionamentos e hipóteses são constantes na filosofia, mas esse conhecimento é puramente teórico. E nessa área, muitas vezes, as perguntas são mais importantes que as próprias respostas. ok? Então, na filosofia é isso, primeiramente, tem um momento desconstrutivo, que é o da indagação, da pergunta, da dúvida. Mas, eu entendo que a gente não pode ficar só na desconstrução. Muitas vezes, é o que a gente vai conseguir fazer, é só questionar. Tudo bem, mas se eu tenho capacidade para propor, então que nós construímos uma filosofia também propositiva, que questiona, duvida e propõe soluções, propõe alternativas. Ok? Aí, eu acho que a gente está indo em uma direção positiva, saudável para a filosofia. porque eu já frequentei ambientes de cafés filosóficos, principalmente quando eu tinha meus vinte e poucos anos, onde as pessoas só iam lá para demolir, só para destruir, e tinham muita vaidade em torno disso. Encontros que eu fiz no Iquebel, onde uma pessoa conseguia destruir uma noite de conversa filosófica, porque ela só tinha esse sentido de desconstrução, sem acrescentar e sem propor, e ainda tinha muita vaidade em torno disso. Espera aí, você levantou a mão? Está sem som. que bom que eu não falei antes, porque esse texto aqui, novamente, esse slide aqui, reforçou o que eu tinha pensado antes que você falou da questão da ciência, e olha, você falou da vaidade desse rapaz, dessa pessoa que destruiu lá no café filosófico, olha o contraste com a humildade do Allan Kardec, que na época ele disse o seguinte, e eu sempre repito isso, se um dia a ciência, alô espíritas, instruí-vos, instruí-vos, disciplina, disciplina, mas se um dia a sua fé for deparada com o sucesso, a evolução da ciência, fique com a ciência. Isso é mensagem do Kardec. Beleza, muito bom, essa é a fé raciocinada, né? Exatamente. Pode ser que algum conceito vindo da espiritualidade, através de algum espírito, se deparem com uma objeção científica e aí então a gente acompanha a ciência. Perfeito. Inclusive, com relação a isso, a doutrina espírita, Kardec vai usar o método científico, o consenso universal do ensino do espírito, famoso C-U-E-E. Por quê? É o mesmo da ciência. Se vem uma manifestação através de um médium, ela tem que ser corroborada por inúmeros outros, senão ela não tem validade. Assim é na ciência. Uma teoria tem que ser corroborada por outros para ganhar validade de teoria científica. Então, Kardec transpõe isso para o meio espírito. Então, quando você entrar na biblioteca lá do centro, pegar um livro e aquele livro mediúnico te escandalizar, esquenta a cabeça, põe lá de volta, devolve na biblioteca, espera que outros espíritos venham trazer aquela informação. Se não vier, é uma opinião isolada, sem problema algum. Ok? Conhecimento e os filósofos. Vou passar agora alguém gostaria de ler? consegue ler aí o texto? Se já é um texto da apostila ou com a Crescimo de Cards que eu coloquei aí? Eu leio. Joia, João. Obrigado. O conhecimento e os filósofos. Sócrates utilizava dois processos. A ironia, reconhecer que não se conhece tanto quanto se imagina e a maieutica, o parto das ideias. Platão, por sua vez, apresenta quatro formas ou graus de conhecimento. A crença, a opinião e o raciocínio. Platão substitui o processo de conhecimento que Sócrates usava, a ironia e a maieutica, pela dialética, exposição de teses contrárias. Aristóteles já estabelece um número maior de formas de conhecimento, a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição. Descartes estabelece o método cartesiano, o método da dúvida ou dúvida metódica. Consiste em quatro regras, evidência, análise, ordem e enumeração. Esses preceitos são baseados no conhecimento matemático, dominado pela razão e não pelos sentidos. Ele localiza a origem do erro nas chamadas atitudes infantis ou preconceitos infantis e são eles a prevenção e a precipitação. Ok, obrigado, Joana. Alguma dúvida aí? A gente já tratou bastante, individualmente, na aula de Sócrates, ironia, maêutica, aí Platão, a dialética se destaca, mas ele fala também da crença, a opinião, que é a doxa, a episteme é o conhecimento, a doxa é a mera opinião, e aí o Aristóteles é aquele que, como sistematizador, Aristóteles era excelente, o maior, eu entendo, ele coloca, então, a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio, tem a intuição, eu entendo que aí ele quase que engloba todas as formas de conhecimento, né? E a dúvida cartesiana, que vai dar evidência, você tem uma evidência, primeira dúvida, vem a evidência, aceito aquilo, aquela evidência, faço uma análise, ordeno, enumero, é aquela coisa de pegar um problema complexo, dividir em partes, fazer análise de cada parte, mas o importante ressaltar que a compreensão das partes depois tem que ser validada como um todo, ok? Senão fica um conhecimento fragmentário, então, já que eu peguei um problema complexo, dividi em partes, agora, entendido as partes do problema, como é que eu unifico eles, né, num conceito geral? só uma dúvida, a questão de ele colocar a origem do erro nas chamadas atitudes infantis, que seria a prevenção e a precipitação, a precipitação, a gente até, eu, até entendo, mas a prevenção, poderia só relembrar, a gente vai ter que buscar lá na apostila. Ah, tá bom, então, eu vou. Faltou eu colocar aí a definição, mas eu já coloco aí para vocês. A prevenção, é, deixa eu ver, está me faltando aqui agora, não? Não, não tem problema, eu pego aqui. Só um minutinho, já vou passar isso para vocês. Alguém está com a apostila aí na mão? Estou sem ela aqui agora. Estou com ela aqui. Eu acho que tem aí a, lê para nós, então, a parte da prevenção, eu acho que está no 6.3, alguma coisa assim. Estou sem a apostila aqui agora. Estou procurando aqui. Página 57. Prevenção, né? É a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias. Já a precipitação seria a rapidez com que nós emitimos juízos. Esses filósofos instituíram a teoria do método. Aí acho que já foge da definição, né? Pode parar. A precipitação, a palavra está mais adequada. Agora, prevenção, que eu acho que a palavra, não sei qual é uma palavra melhor. Repete de novo a definição de prevenção, como é que está na apostila. É a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias. Ah, seria um entendimento pré-concebido, né? Que a gente leva em conta. Estou tentando associar com prevenção. Eu vou até buscar um pouquinho mais. Semanticamente, eu também não achei, digamos, uma coincidência, né? Uma atinência à palavra prevenção. Ricardo. É por isso que ela gera um pouco de confusão. Pode falar, Marcelo. Socorre nós. Me ocorreu o seguinte, que, de repente, as pessoas aceitam as ideias do senso comum, porque achando que estando dentro do senso comum, né? Elas estão, assim, de alguma forma corretas. Então, assim, para não falar uma coisa fora, então, muito fora, então, por prevenção, aceito uma ideia do senso comum. Interessante. Assim, é uma opinião aqui, um chute. Ah, aí tem a ver, sim. Ele é um cara prevenido, acho que nesse sentido, né? Para não errar, ele segue o senso comum. Ricardo, sabe o que eu pensei? Eu penso assim, é uma ideia pré-colocada. Eu acho que essa prevenção vem não no acreditado, antes, é melhor prevenido que remediar, mas não nesse sentido. Que quando a gente, às vezes, ouve algo, a gente já precipita e já vem o julgo. É uma coisa pré-colocada. Eu entendi isso, que essa prevenção... Eu fiquei... É... É... É entre isso e o que o Marcelo falou. Eu vou ficar com o dever de casa para mim, que eu vou dar mais uma pesquisada na definição. Como é que o Descartes entendia essa palavra? Tá? E vou postar no grupo para vocês, tá bom? Perfeito. Me escapou esse detalhe aí hoje, senão eu já teria trazido isso. Muito bom. Foi bom perguntar, viu? Eu acrescento todo o nosso conhecimento. Patrícia. 6.4 é o mesmo da apostila Percepção e Teoria do Conhecimento. Alguém pode ler, por favor? Eu posso ler. 6.4, Percepção e a Teoria do Conhecimento. Do ponto de vista da Teoria do Conhecimento, há três concepções principais sobre o papel da percepção. 1. Nas teorias empiristas, a percepção é a única fonte de conhecimento. Existem dois tipos de percepção segundo eles. Há impressões, sensações, emoções e paixões, e as ideias, imagem das impressões do pensamento. 2. Nas teorias racionalistas, a percepção é considerada não muito confiável para o conhecimento, porque depende das condições particulares de quem percebe e está propensa a ilusões. E 3. Na teoria fenomenológica, fenômeno, aparição, o que se mostra, a percepção é considerada originária e parte principal do conhecimento humano. Nunca podemos perceber de uma só vez o objeto. Ele terá que ser percebido de vários pontos, de vários ângulos, de várias maneiras, pois nunca percebemos o todo numa única visada. Logo, a percepção não é o flash de alguma coisa ou de um ser, mas um complexo de visadas sobre o objeto. Ok, obrigado, Patrícia. Então, vejam que esse embate entre empirista e racionalista a gente já viu bastante. Então, hoje, o que se coloca é a teoria fenomenológica, que é a do fenômeno. O entendimento do fenômeno é o objeto que se mostra. isso vai vir de quem? Lá do Kant. Porque Kant fala que a coisa em si nós não podemos ver. O que nós só vemos é o fenômeno. É aquilo que se apresenta aos nossos olhos. E que, para compreender o fenômeno que a gente vê, é necessário categorias do entendimento. Que estão na mente humana, que ajuda ele a compreender o fenômeno. Então, eu vou passar para vocês o criticismo que é a teoria de Kant. Não está na apostila, mas eu, como eu acho que no Kant nós chegamos no auge da epistemologia, eu resolvi trazer para vocês, tá bom? É o próximo slide, o criticismo kantiano. Isso eu vou ler para vocês. Foi Immanuel Kant que resolveu a disputa entre racionalistas e empiristas. A proposta crítica de Kant, apresentada em seu livro A Crítica da Razão Pura, consiste na teoria de que ambos, o empirismo e o racionalismo, então ele fez uma síntese, tem um lugar na teoria do conhecimento. Embora o racionalismo tenha certos privilégios. Para Kant, observamos dados da intuição e temos o conhecimento racional dos conceitos universais. O conhecimento é aquilo que passa por essas duas instâncias, intuição e conceito. E dessa forma temos os conceitos de espaço e tempo, por exemplo. além de percebermos o espaço e tempo pela nossa intuição, que é dada pelos nossos sentidos, também nos leva ao conhecimento do que é verdadeiro. Para realmente conhecermos algo, essa coisa precisa inclusive estar localizada no espaço e tempo para que possamos captá-lo com a nossa intuição. Então, aqui, gente, entra uma coisa que Kant colocou, que nós podemos conhecer é ter, conhecer no sentido de ter ciência, de saber somente aquilo que se apresenta aos sentidos e que é mediado pelas categorias do entendimento. Ok? Então, por isso que o pessoal fala assim, então, para Kant os objetos metafísicos não são possíveis de conhecimento. Eu tenho um slide aqui agora, vou mostrar para vocês um esquema sistematizado para vocês compreenderem melhor essa questão. Eu espero que ele ajude a compreender e não complicar, porque olhando no primeiro momento ele assusta um pouco, tá bom? Mas vamos lá. Esse é o esquema do processo de conhecimento em Kant. Acompanhe comigo, lá embaixo. Númenor, a coisa em si. Conseguiram ler? É a primeira coisa que tem são os objetos, a coisa em si. Só que a coisa em si só passa a existir para o ser humano na medida em que ela se torna fenômeno. Passou aqui para o estágio de cima, tá vendo? Então, agora ela é conhecida, porque eu percebi. Tocou a minha sensibilidade. Então, aí é a sensibilidade. A sensibilidade é uma categoria que está dentro do espaço e do tempo. São as intuições sensíveis que a gente recebe de aquilo que nós vemos. Num outro momento vem a percepção que já é uma compreensão daquilo que me sensibilizou. Tudo bem? Tudo isso faz parte do primeiro nível do conhecimento sensível. Aí, depois que eu tive a percepção, entra a razão com as categorias do entendimento, que são noções que estão dentro de nós. Sem elas, a gente não conseguiria descrever o fenômeno, aquilo que estamos percebendo. Então, nós temos em nós categoria de qualidade, quantidade, causalidade, conceito puro, relação, modalidade. E por aí vai, são 12. Aqui está só 6. São várias as categorias. Depois eu tenho outros slides que têm as 12 escritas aí para vocês. Então, vejam bem que, se a gente for olhar, desde o número, que é a coisa em si, até os juízos sintéticos a priori, é objeto de conhecimento da ciência. Por isso, essa seta aí do lado direito, ela está uma seta em linha contínua. Acima disso, a gente já não pode ter o conhecimento que seria o que ele chama de conhecimento científico. A partir daí, são as coisas metafísicas, que, apesar de não serem apreciadas de forma científica, podem ser apreciadas de forma filosófica, através do pensar. Então, são os conceitos racionais, como o conceito da liberdade, conceito de justiça, da alma, de Deus, do mundo. são os ideais reguladores. Então, não quer dizer que o Kant disse que não há conhecimento daqui para cima. Há sim, só que a forma de conhecer é outra, é através da filosofia. Onde a ciência para, a filosofia avança. tudo bem? Sim. Por isso que Kant depois escreveu Metafísica dos Costumes, na Crítica da Razão Prática, ele vai falar muito sobre metafísica, porque ele entendia que é possível se falar sobre isso, só não pode alegar que isso é um conhecimento científico. Ricardo, na verdade, pela imagem, a filosofia está desde o primeiro nível ali, mas aí a ciência para a filosofia continua, né? Continua. Eu coloquei uma linha contínua ali só para mostrar sempre que quando, aí é o conhecimento mais subjetivo. Ok? Enquanto que no conhecimento científico você pode experimentar. Você pode comprovar através de experimentos. Agora, o conhecimento filosófico não, ele vai através do raciocínio lógico, da razão. E essa seta, Ricardo, prova aquela tese do Kardec. À medida que essa seta pontilhada aí, não a espacejada, essa aqui contínua, à medida que ela foi empurrando os quadradinhos para cima, seria o pensar, o espiritismo, aceitando a ciência, justificando nossa fé raciocinada. Perfeito. Perfeito. A gente entende que muitos dos assuntos que hoje são de uma categoria da filosofia, do conhecimento espiritual, um dia vão se tornar conhecimentos científicos. Exato. Uma questão de evolução. Ok? Transpondo para o meio espírita é o seguinte, às vezes a gente fala assim, que leu no livro do médium um conhecimento científico tal, tal. Se a gente for falar com pessoas fora do meio espírita e elas tiverem o rigor, elas vão falar assim, você está viajando. porque, por mais que aquele conhecimento que André Luiz trouxe lá em 1940, na época, ele era um conhecimento no campo do filosofar. Não era um conhecimento científico. E hoje, provavelmente, por exemplo, quando o Lars falava que era energia, matéria é energia coagulada na expressão de Chico Xavier, hoje nós falamos que matéria é energia condensada. Então, num determinado tempo, aquele conhecimento era do campo da filosofia, mas hoje passou a ser conhecimento científico. Então, a gente precisa ter uma assertividade quando a gente diz algo desse tipo. Falar, por exemplo, a reencarnação já foi provada. Não, não foi. Ainda é do campo do pensar, ainda é do campo do filosofar. Tem evidências? Tem. A Stevenson estudou dois mil casos. Cem, ele considerou casos sugestivos em reencarnação. Publicou dez. E por aí vai. Mas, quando a gente pega lá a literatura de Ian Stevenson, ele vai colocar isso como hipótese. ainda não é uma lei e nem é uma teoria, é uma hipótese de estudo. Tudo bem? Ficou claro aí para todos? Aí, esse slide também vai estar com vocês, vocês vão poder olhar. Então, olhando tudo isso que a gente viu, o conhecimento, assim, na teoria do conhecimento, começa lá com Locke, dizendo que nós somos uma tábua rasa. Eu criei a figurinha aí da tábua. A primeira aí, tábua rasa de Locke, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Aí, a pergunta que a gente faz, ó, Locke, como assim? De fato, as coisas se passam assim? Nós vemos sem conhecimento algum? Quem tem filho sabe disso. Já vem com uma bagagem de conhecimento que facilita o aprendizado da linguagem, porque se cada ser humano tivesse que aprender a linguagem do zero, tudo de novo com uma tábua rasa, ele não adquiriria a fala com um ano de idade, ia demorar muito mais. então já existem algumas coisas em nós que facilitam o aprendizado, que vai lá no entendimento de Platão, dos conhecimentos inatos que nós trazemos, que o que nós fazemos é relembrar muitas coisas, a par com aquilo que a gente conhece de novo. Então, tábua rasa, ok, Locke já ficou no passado, categorias do entendimento educante, que é o sujeito transcendental, quer dizer, a parte transcendente que há no homem, o Kant reconhece que são as categorias do entendimento, que é a unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação, limitação, substância, acidente, causa e efeito, agente, paciente, possibilidade, impossibilidade, existência e não existência, necessidade e contingência, que são coisas que estão em nós, que ajudam a discernir a realidade. Agora, na doutrina espírita, além do que o Kant falou, que são as categorias do entendimento, nós entendemos que temos e mais consciência moral adquirida, conhecimentos ináculos, tendências e fobias, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e reminiscência de outras vidas. Então, veja como que é muito mais amplo esse cabedal de coisas que formam a nossa forma de conhecer. E vamos dizer que, sim, em algum deles eu tenho algum distúrbio, uma patologia, vai prejudicar a minha forma de conhecer. Que é uma coisa que eu trago inata. Pode ser o medo, por exemplo, da água, do mar. Então, eu não vou obter o conhecimento do mar, porque eu não vou querer me aproximar dele. É uma patologia do espírito. que é uma fobia, que é um tratamento. Eu nunca vou ser técnico de elevador, porque eu tenho costrofobia. E daí vai. Por aí vai. Multiplica-se os exemplos. Cada um tem ali um quesinho que traz de uma outra vida e um porquê. por que o medo de aranha, o medo de barata, o medo disso. Às vezes, medo até, alguns só têm assim, coisas que todo mundo gosta, mas aquela pessoa tem favor. Contrariando a lógica. Ok? Aí está o 6.5, quem poderia ler? Esse é da apostila também, tranquilo. Só um só, esse candidato. Não precisa todo mundo de uma vez, não. Cadê o Raimundo? É o Raimundo que tem voz de locutor, não vai ler hoje? Ou ele... O Vanderlei, o Vanderlei tem voz de locutor. Pode ser elogia, é, Vanderlei? O Francisco Petrônio aí tem voz de locutor, velho. Eu nem. o Raimundo está inspirado. Vamos lá. É, ué. Memória é a teoria do conhecimento. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, a memória tem as seguintes funções. Primeiro, retenção de uma imagem ou de uma situação vivenciada. Segundo, reconhecimento instantâneo de uma imagem ou vivência do presente, numa imagem ou situação já vivenciada no passado. Terceiro, recordação de uma imagem ou situação vivenciada no passado. Quarto, capacidade de revogar o passado e partir do tempo presente. Na linha do tempo, a memória criou o passado e graças a ela temos condição de lembrar e recordar o passado. É a memória que confere o sentido ao passado, como diferente do presente. O esquecimento é a perda de nossa relação com o passado. Vários são os tipos de esquecimento. A amnésia, a perda total ou parcial da memória. A afasia, esquecimento de palavras e a apracia, esquecimento de gestos e ações. Enfim, o conhecimento fica retido na memória sob a forma de aprendizado. Ok. Bom, nós já tivemos aí um estudo sobre a memória. Tivemos aí um capítulo inteiro sobre isso, já ou não? Vocês já tiveram? sobre a percepção, memória, acho que sim. Foi o retrasado, acho que foi o tema. Isso. A gente sabe da importância da memória, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, são todas importantes. E tem muitos filmes que brincam com essa condição da falta da memória. Tem um filme que o nome dele é Amnésia, que o rapaz usa fotografia e escreve atrás da fotografia. Tem um filme que o rapaz, a moça, acho que é com... Fugiu o nome aqui agora, Andan Sandler? Acho que é ele. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, isso, Marcelo. Bom, então ele tem que conquistar a moça todos os dias, porque ela dorme e acorda e esquece tudo o que aconteceu. E aí ele tem... Aquele filme é divertidíssimo com relação a essa questão. Ok? Então, a fazia, esquecimento de palavras e a praxia, esquecimento de gestos e ações. Ok? Tranquilo aí com esse slide? Uma dúvida? Isso. Então, vamos para o próximo. Já estamos aí estourados no tempo, né? imaginação e teoria do conhecimento. Depois assim já é a conclusão. Você pode ler rapidinho para a gente? Para o conhecimento, a imaginação tem duas faces opostas. A primeira vem em auxílio funcionando como criadora, aquela que busca soluções de problemas desafiadores. É a face positiva da imaginação. Essa imaginação pode vir a ser a capacidade para encontrar um pensamento novo e no abandono de velhas teorias, a proposição de novas. É o chamado imaginário utópico ou imaginário criativo. A outra face é aquela de perigo ao conhecimento verdadeiro. É o imaginário que nos leva a ilusões. É o chamado imaginário reprodutivo. Em conclusão, o imaginário reprodutivo ou ilusório é o que opera no sentido de se afastar da realidade e desviar do verdadeiro enquanto a imaginação criadora e a utópica vem operar o novo, a mudança, graças ao conhecimento crítico do presente. Legal. Obrigado, Marcelo. Acho que ficou claro. Tem um imaginário que nos auxilia, que nos transporta e tem um imaginário que muitas vezes nos prejudica. é quando a imaginação nos desvia da realidade, daquilo que é verdadeiro. Às vezes, nós usamos a imaginação como objeto de fuga, muitas vezes. Até pode ocorrer um processo de alienação dentro desse processo da imaginação. não é? Ok. Acho que está legal. Vou para a conclusão para a gente encerrar. Então, eu vou ler a conclusão para vocês. Estamos estourados aí da hora. 6.7, conclusão. Durante muito tempo, a humanidade buscou conhecer a realidade, a verdade, o metafísico. O seu foco sempre esteve voltado para o objeto do conhecimento e esse objeto sempre esteve no foco dessa busca. E assim permitiu-se o questionamento dos mitos e das falsas crenças. Esteve sempre à procura da distinção entre falso e verdadeiro. Procurou as explicações das situações naturais e por que das coisas serem como são. O foco voltou-se para o homem na fase antropológica e, em seguida, o foco foi para Deus na fase teológica, iniciando-se assim o metafísico. A filosofia, ao chegar à idade moderna, do século XVI, volta o seu foco para o sujeito do conhecimento, passando assim do conhecimento em si para uma teoria do conhecimento. Em outras palavras, como o sujeito do conhecimento adquire o conhecimento e se é possível o sujeito conhecer toda a realidade e toda a verdade. Aí a minha mensagem final é a seguinte, a verdade que nós vivemos é relativa, está limitada pelo alcance do nosso entendimento e, geralmente, quando a gente amplia o nosso conhecimento, o nosso entendimento, aumenta o número de questionamentos e perguntas. Um exemplo disso é eu posso olhar uma mesa e ver que ela é plana, mas, se eu submeter ela a um microscópio, eu vou descobrir que essa mesa não tem nada de plana, tem pontos, morros, vales, ok, ela é irregular. Quer dizer, então, com uma vista melhor, surgiu uma coisa muito mais complexa do que eu imaginava. então, eu entendo que o conhecimento vai sempre se ampliar e eu não vejo limite para isso. E nós vamos multiplicar as perguntas, responder algumas e criar muitas outras mais. tá bom? É isso, gente. Obrigado pela companhia e pela oportunidade. Algum comentário final? Pergunta, questionamento? Se você só me permite amarrar rapidinho com o tema, eu diria que os milagres são inversamente proporcionais ao nosso conhecimento. À medida que nós adquirimos o conhecimento, os milagres vão se extinguindo. Perfeito. tanta coisa que era milagre no passado, hoje não é mais, né? Exatamente. Ok? Quem gostaria de fazer o encerramento? Está inspirado aí? Eu achei a Joelma bem inspirada hoje. Se quiser dar continuidade nessa inspiração... Posso fazer? Pode fazer, Joelma. Vamos silenciando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e agradecer ao nosso Mestre Maior Jesus a oportunidade que tivemos nessa noite de obtermos mais conhecimento, esclarecimento de nossas dúvidas. Gratidão aos professores, gratidão a essa ferramenta que nos permite de onde estarmos podermos estarmos juntos e aprender. E que agora nesse grupo que os nossos sentimentos de amor, de esperança e fé vibrem e reverberem aos nossos irmãos que estão neste momento passando por dificuldades, sejam financeiras, sejam da saúde, sejam pessoais, em que sentido for. Que os nossos sentimentos atingem e alcancem todas essas pessoas que neste momento sofrem de alguma forma e que neste momento os nossos sentimentos alcancem também o Mestre Maior para que possa iluminar os gestores desses países que estão em conflitos e a calma e acalenta o coração das famílias que estão sofrendo. Que neste momento também nós possamos pedir ao Mestre Maior Jesus, à Mãe Santíssima, que cubra-nos com o seu manto e proteja todos nós, os nossos familiares, as pessoas que amamos e conhecemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, João, pelas belas e inspiradas palavras. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima segunda-feira. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Ricardo, pela aula. O microfone do Marcelo está ótimo hoje, Marcelo Pimentel. Compartilhe lá no grupo PDS. Tá bom, gente. Um Deus aí. Um Deus. Falou, gente. Até a próxima. Tudo bom pra vocês.